A vida está baixa, mano. Então o Valkyrie é tipo bosta aqui. Coça aí, Kratos. Dá uma coçadinha aí, cara. Custa nada. Que bom que ele volta a vida, né? Tira a fúria? Ah, tá. Ele deixou a fúria só no aquecimento. Derrote 100 inimigos. Beat Hate vai pro saco agora, mano. Tô pronto. Inimigo atacando! É difícil. Tá difícil. Porra! 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 Opa! Oitenta e cinco ainda? Meu Deus! Isso aqui é longo. Nossa, mano. Esse controle aqui tá muito melhor pra trocar de arma, mano. Muito melhor. Mas muito melhor. Vai, pega ele. Pega ele. Opa! Ah, haha. Caralho! Ô, louco! O que é isso, rapá? O bicho tanca tudo, mano. Tanca essa. Ainda bem que minha armadura regenera, mano. É só eu aguentar. 78 inimigos! Eu lembro que isso aqui era difícil, mano. Esse aqui eu acho que vai ser o mais difícil, mano. Um dos mais difíceis. Esse aqui vai ser feito. Um, que fato é isso! Um, vai ser menos! Um, um. Eu vou, eu vou. Um, eu vou. Para mim. Oof, nice Xó 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 Mais Deixar o cara pro último Dois Damn Essa parte aqui tem que ter cuidado Tudo certo Atrás de você, cara Calma, galera Tá na metade da vida Já 60 inimigos restantes Tá um pouquinho longe agora Tô louco Tu tá rápido Agora eu tenho que tomar cuidado Pô, ainda falta muito inimigo E eu não tenho pedra Negócio é matar um tempinho aqui, ó Deixar minha vida regenerar, talvez Sabe o que eu podia fazer também? Usar uma skill que recupera minha vida Qual é? Qual é aquele bagulho, mano? É o punho? Não É aqui É esse mesmo 175 segundos Cara, é muito tempo 175 segundos Tá louco Tá maluco Muito tempo 154 É, na verdade eu posso usar, né? Tipo Nada me impede de usar uma vez e tal Só que daí eu tenho que esperar 175 segundos pro próximo É muito tempo Usar mais o escudo agora Ixi Agora complicou Nossa, mano Nossa, três ogros Calma, 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 calma Ai, Deus Cuidado 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 Ai, Deus Cuidado Cuidado Só falta metade, manos. No final vai ter as três regressadas, imagina. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o rolê lá, uma vez pelo menos. É, deixar isso aqui só pra uma situação emergencial, né? É, rila bastante, mano. O bom é que esses aqui são facinhos e deram uma puta janto. Tem que tomar cuidado pra inimigos com trap, mano. Esses aqui, por exemplo. Ó, eu já tenho fúria de novo. Se der merda, eu uso minha fúria. Enquanto isso, minha armadura vai me curando também. E? 30. É, o bagulho já tá quase carregando aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Perigoso aqui. Bitrate foi pro saco. Não. Foi minha intenção. Eu vou matar um tempo aqui, mano. Que isso? Tô atrás do pilar, mano. Nossa, que pau no Cusice. Vai ser assim, então. Eu vou usar skill quando não tiver... Quando não tiver... Projétil. Não. Não. Não se quere. Depois desse round aqui Vamos lá Deixa a vida dele aí agora Aí é sacanagem Melhor matar o ogro Cai, cai, cai Puta, mata muito rápido Tá maluco Esse cara é chato demais Eita Não, foi sequer isso 18 inimigos Fizendo o bagulho sem querer Não gosto Muito projétil Essa é a manha desses bichos Projétil pra caralho Vai lançar projétil Eu vou também Opa Esse é o bicho Ai, sem querer Esse é o bicho da barreira A barreira é Perigosa E olha o grandalhão lá Como é que eu vou fazer aqui E olha o bicho São esses só? Pegou neles. Nice! Caralho! O bagulho foi longo, mano. Pô, eu tô muito overlevel pra essa área. Eu digo isso, sabe por quê? Porque isso foi super difícil no hard pra mim, mano. Já é a Valkyrie aqui? Não sei. Não, ainda não. O que que vai ser isso aqui, hein? Iiiiih, rapaz! O portão tá fechado. Prepare-se, garoto. Sim, senhor. Chega que o amazonense mandou três reais e a mensagem? Não esquece de tomar água meu consagrado. Quem vai capturar o moleque, mano? É o moleque que captura ele. Quem? Cleito! Haha! Cleito! Opa! Fechou uma curinha que eu vi, hein? Ok. Nossa, não deu nada de dano. Ah, vira pra lá, filho da puta! Ele tem a conveniência de virar justamente pra onde os inimigos não estão, mano. Que droga! Ah! Não contou? Então tá bom. Oh, fã. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Merda. bom arrombado Caralho Foi mais rápido Que eu imaginava Tô com o braço ardente Pra porra agora, mano Tô vendo o caminho Lá se vão os pelos do meu braço Sotoca, valeu pelos 3 meses de sub Amy Laurenal Xiracu Amazonense Careca de saber, Detroit Samugum Calvi Edu Lopes Valeu pelos subs O que que temos agora? Bem, não seria um desafio Sem um pequeno desafio, né? Do jeito como a gente chega aqui Mate inimigos Para ganhar tempo Fique pronto, garoto Eu tô A música Matar inimigos Quando quiser Ah, bicho chato Não funciona Já tem que matar logo ele Bicho chato Não querendo Se foge aí, nerdão Se foge aí, nerdão Os bichos aqui Os bichos aqui são bem mais fracos Que no If High Se foge aí Se foge aí Ataque a silêncio! Aprende você, cara! Vou focar nos inimigos pequenos primeiro. Au, au, au! Ai, que saco! Ai, que saco! Vamos! Vamos! Ae, porra! Muito bem! Evite receber dano. Esse é difícil. Esse é difícil. Mas vamos lá. 20 inimigos. Pelo menos eu lembro que é difícil, né? É que tem muito projétil, né? Opa! Esqueci que eu tô com essa porra. Esqueci que eu tô com essa porra. É aqui que mora o perigo. É aqui que mora o perigo. Atrás de você! Cuidado! É aqui que mora o perigo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Nos devem procurar! Vi., ai, ai, ai. Vi., ai, ai. IMA! Ni, ai, ai. Sai daqui. Ti que vi! Vi! Vi. Vi. Pior que aqui não adianta... Não adianta ter pedra, não adianta ter nada, é só não tomar dano. Ah, ok. Fracassou, mano. Primeiro fracasso. Calma, moleque, calma. Primeiro fracassada, caralho. Melhor guardar esse ataque pra quando tiver pesadelos. Agora já era. Desculpa, não tô pronto. Inimigo atacando! Ué, não pegou nele. Esse pesadelo se aproximando lentamente de mim. 10 inimigos. Eles não tem projéteis, eles. Aprende a... Aprende a... Aprende! Aparecendo mais alguns aqui atrás. Qual desses aqui eu pego agora? Esse aqui é legal Acertei direito só Seis inimigos restantes Quem vão ser os primeiros agora? Ah, são só esses quatro? Outro Agora é a Vanusa? É, mano Eu... Quando eu joguei isso aqui No hard Eu acho que eu não estava com nível suficiente Se a gente misturasse essa temperatura com a de Helheim Porque foi muito mais difícil do que hoje E se o pai de todos tivesse asa, seria um dragão Hã? 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 Hora da Valdemira? A real mesmo é que Nilfheim Me upou pra caralho, tá ligado? Essa armadura completa O XP todo que eu ganhei e tal Eu apanhei muito em Nilfheim Não costumo ficar nervoso escalando Pra aqui não ter que apanhar, tá ligado? Mas não escorrega Concordo plenamente Mano A força que esse homem tem pra conseguir fazer isso é... É bizarra Uh, olha lá, Valerinha O portalzinho do lado dela, mano Dá até vontade de fazer um save, véi Dá até vontade de fazer um save Cuidado, rapazes Ah, não tá completo aqui ainda Aqui também não Quase lá Sem fúria O lobo tá quase completo também Eu vou ser em pedra agora no começo Vamos ver Talvez não seja tão ruim É que o ideal é não tomar hit Tá ligado? Se ela for super cabulosa Aí a gente vê Ah, não É facinha, mano Facinha Tipo Vida baixa, tá ligado? Olha ali, ó A vida dela vai rapidinho Nossa, ó Não é hit kill também Ah, eu pisei no fogo Pisei no fogo, mano Não, mas a vida dela é muito baixa, mano Vai ser tranquilo Prepara E é muito forte contra elas, né, mano Prepara Prepara Pau Pau Tchau, tchau. Nossa, mãe do céu. Toma, cuidado. Opa. Isso deu mais dano antes. Ah, eu não podia ir no fogo. Eu não podia ir no fogo. Eu tive que esquivar pra esquerda, mano. Ah, filho da puta, mano. Deu muito azar agora, mano. Não, eu não esquivei pro fogo, caralho. Eu esquivei pro lado que ela atacava. Porque não tinha como ir pro fogo, mano. Isso dá muito mais dano no começo. Não, eu não esquivei pro fogo. Eu ainda não sei o timing certinho disso aqui, tá ligado? Não, eu não. Então é isso, é? Quando ela vai pra esquerda Oh, shit Oh, shit Achei que eu tava com bênção de gelo Pô, esse Grum faz isso mais rápido, mano Olha lá, olha lá Oh, shit Era Opa Vem, vem Pô, essa aí é bem divertida de enfrentar, mano Mesmo se ela tivesse mais vida, fosse mais forte e tal, seria bem divertido Liberdade Isso mesmo, Bilade Você está livre Vocês destruíram minha forma física Só posso oferecer a minha gratidão Acho que só precisamos disso Gratidão não paga a manutenção das armas, Karoto Não rala minha guarda Adeus Agora estamos liberados, mano Sigrun Dobro de... Nossa Nossa, meu bagulho é melhor em quase tudo Como pode, mano? Nossa, mas isso aqui parece legal Chance baixa de ativar um benefício que zera a recarga de todos os ataques rúnicos Após qualquer abate com ataque rúneco Mais forte é pouco Mano, chegou a hora de eu apanhar, mano Vou me preparar antes Armaduras, etc Brasão de sutra A voz está impressionada Vai liberar um novo nível de desafios para qualquer um que derrotar uma Valkyria Olha Ah, mas eu já fiz tudo aqui, tá ligado? As espadas voltaram Vamos Isso aqui, mano Isso aqui é para tu voltar quando tu quiser, tá ligado? Vou mijar, já volto Vou mijar Obrigado pelo sub Agora é real Se eu falar com eles Vai ativar um bagulho Ou não Sei lá, mano Vamos Ahn... Peraí Vamos Arena 1 Para falar com o Broxon Tá O que que temos agora, hein? O que que temos de melhor do que minha armadura atual? Duvido achar uma coisa tão boa quanto 18 18 10 10 10 24 Caralho A minha armadura é a melhor... Não, não, mano A minha armadura é a melhor possível, cara O que é isso? Comprar a chama do caos É verdade, é verdade É... Não, é só comprar? Como é que é? Aí, aí, ó Inferno Agora sim Já vamos comprando a pedra Vamos comprar essa aqui, então Ataques rúnicos Hum Sopro de tamur Esse aqui precisa de brasão maior da chama Caralho, mas esse aqui para tudo, né? E esse? Ah, esse aqui é legal, hein? Da hora Esse aqui Também não dá para comprar Brasão maior da chama Hum Melhor atributos Concede resistência A dano de fogo E aí, o que que eu devo comprar aqui, hein, mano? Acho que eu vou assim como eu estou para Valéria, mano Um dia você vai me contar quem fez essas belezinhas Vamos aprimorar? Preciso de... Ecos de névoa Calma lá Eu já usei os ecos de... Não, calma lá Aqui Tá Ah, vai dar para melhorar... Todos esses aqui, então Os bagulho que eu tenho Nossa, mano Agora eu vou ficar OP, ó Minha nossa Mais quatro de defesa Mais dois de força Eu vou gastar todos os ecos de névoa Mas eu vou recuperar ali Seis... Ih, só vou conseguir OPAR Isso aqui por enquanto Espera aí Ah, para isso aqui eu vou precisar de... Brasão maior da chama E muitos ecos de névoa E aqui Ecos de névoa É, vai dar para OPAR um deles só Ah não, dá para OPAR dois Esse e o outro, se pá Tecido de bruma É, vai dar para OPAR esses dois, hein Então vamos vender um pouquinho mais Espera aí, primeiro vamos aprimorar esse aqui Vai Aprimorado Agora para aprimorar Esse aqui eu vou precisar de... Brasão da chama maior E ecos de névoa E aqui eu vou precisar de ecos de névoa Tá Seis Preciso vender seis E é isso aí Espera aí Mano Ah, confeccionar Caralho, espera aí O meu é... Tá, tá Eu estava confundindo as coisas Às vezes eu fico confuso aqui Vamos lá 257 de força 169 de runico 213 de defesa Oh shit Oh shit E agora hein O que que vai ser desta Valéria Ou não né O que que vai ser de mim Vamos ver né Vamos ver cara Vamos ver cara Vamos ver se tem alguma coisa Com muita força disponível Porque meu negócio é força Véi Ó, quatro de força aqui ó Vamos ver se a gente consegue Substitu... Substituir Não, já tá com o melhor bagulho possível Ah, tô viajando Pera aí Aqui Olho do Leviatã Nove de força Contra quatro de força aqui Ó, dá pra aumentar ainda mais a força Hihihi E o que eu tô usando agora É chance moderada de ativar um benefício Que consegue Rúnico força e defesa Após um acerto Ah, mas isso aqui é melhor né Coração de Vanahe É melhor do que o olho do Leviatã Vamos ver outro que Talvez dê pra substituir Esse aqui talvez Força sete Né Rúnico doze Dá pra focar em aumentar O Rúnico também Chance muito baixa de ativar um benefício Consegue proteção do Valkyrie Após qualquer acerto Opa Esse bagulho é bem melhor Do que o meu hein Tipo Tipo Eu sei que eu Eu tava focando em força Mas esse bagulho é bom hein Botei isso Porque eu perdi força só Tá, vamos assim como eu tô, tá Se ficar cabuloso A gente vê daí Opa Ó, só pra confirmar Nilf Rai incompleto Muspel Rai incompleto Hell Rai incompleto Alf Rai incompleto Mid guard Só falta a Valeria Vou Tem que upar as habilidades da Blade Sim Aê carai O que que temos aqui Ah Olha só Tem os bagulhinhos aqui ainda Pra aumentar permanentemente Nossa Mano Good demais Ó Bônus Aumenta a resistência Contra interrupções Ah Caralho Eu tô OP pra caralho Ainda tem que Terminar de upar Esse bagulho aqui Isso aqui é meio inútil Na minha opinião Mano Ó Agora ó Esse bagulho é forte Mano Ó Esse negócio aqui É muito forte Super forte Pera aí Ó Dá pra fazer um combo cabuloso aqui ó Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Não Um Ô caralho Um Dois Três Quatro Cinco Ixi Só tem que lembrar de fazer o bagulho né Quando eu esquivar da valquíria mano Esquivou Deixou ela lerda E faz o bagulho Não sei se vai dar tempo na verdade mano Tem que ser Um bagulho bom pra fazer isso É aquele de parar o tempo Mas Eu prefiro O que vazio mano Que vazio aí é bom demais Gabs F Teixeira Obrigado pelo sub Agora é real Dois Quatro Quatro Dois Valeu pelo sub Também O meu set de valge Não tá no máximo não mano Não tem Quer dizer Até teria como Upar ele né Tipo esse aqui eu não É esse aqui tá no máximo Tá Os outros Eu preciso de mais coisas pra upar Inclusive deixa eu ver um negócio aqui Nossa dá pra melhorar ainda mais os stats aí mano Pera aí Eu tô com 7 de força nesse aqui Vamos ver Rúnico 10 Aumentar o Rúnico Recarga Defesa Defesa 12 de Rúnico Qual desses aqui vocês recomendam eu adicionar 9 de força Esse por si só já é melhor do que o coração de Midgard Já vou usar já Ó Dois de força a mais já E esse aqui Oito de força Vamos ver se tem algo melhor Ó Esse aqui Ó Esse aqui já é melhor Pega três de Rúnico a mais Fui pro nível oito já Acho que assim tá bom mano Nível oito Véio Essa armadura é legal Mas o design dela é né É meio simplão mano Tipo As armaduras mais picas São muito mais bonitas Ah os pomos É dá pra melhorar É dá pra upar o pomo Véio Puta Mas agora é pra falar com os anãos mano Mas os pomos se upam com o aço asgardiano Tipo Se eu falar com os anões agora Vai ativar a missão Ou vai É aqui que vai acontecer Ah vamos Salvar o jogo E eu descubro Pronto Oi gente Tem uma pergunta Alguém sabe onde encontrar o outro olho do Mimir? Me desculpa Na verdade o Odin me pediu pra Bom não serviu pra nada Sabe Sabe Nessa mesma época Odin apareceu me procurando pra construir uma estátua com algum compartimento secado Já que não era uma arma e os Aesir são um bando de canalhas dos infernos Também achei melhor recusar Mas sei que ele conseguiu Semílio Será que tem gente assim na vida real mano? É melhor a gente perguntar o que a serpente do mundo acha disso Claro Tá aberto Bom rapazes Não sei o que nos espera Mas é melhor verificar se seus equipamentos estão prontos Ah esse é o ponto Of no return Conselho de um velho sábio Aço asgardiano perfeito Caralho Vai subir pra 14 E a força 15 o runico 22 a sorte Pra que outras coisas se usa o aço asgardiano perfeito? Dá pra upar os dois Não esse aqui com Cara esse aqui é mais barato mano O que que é esse protepraga? Esse aqui Ah não O punho da valquíria é melhor É que Não Força, runico, recarga Força, defesa, vitalidade Ah tá Não, não O punho da valquíria é melhor Vamos upar esse aqui então E pra upar mais Aço asgardiano perfeito É que nem o outro então Já tá no dois Então vamos upar os dois mano Ah no upo rônico Caralho Pouco AP estamos hein Que que mais dá pra aprimorar mano O cara só quer aprimorar tudo né Vamos lá Vamos lá O que mais a gente tava falando Opa Não é aqui Aprimora o atreus Chega na valera e não faz nem cócegas nela Caralho Mano Mano Eu tô mais upado Do que eu jamais poderia imaginar Mais preparado do que isso É difícil de estar Rimou Tchau 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 Obrigado.